Você não nos outfits, nós estamos no mês 6 e a mortalidade materna certa. Não perdem, nós estamos a humanização de nossos corretos, e não podem beber mais. É o que nós formamos o desenho da nossa mortalidade certa. No primeiro lugar da história até o Brasil, não é somente Caxifão. Nós estamos nos dedicando, tá bom? Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Dá pra trabalhar mais. E aqui eu convido a cada 1 de vocês que a gente tem esse espírito de lutas, que a gente continua sendo aguerrido. que a gente foi trabalhando e acreditando que dá para fazer mais e que dá para contribuir na geração de oportunidade com essas crianças que estão conosco. Vamos pensar como eles, pensar sem vontade e vamos construir a cidade que realmente a gente quer. Se a gente fizer isso, vamos servir hoje amanhã num sorriso, será somente com o Salário em Dias. E aproveitar para convidar hoje o nosso sonhão, viu? É a abertura do seu irmão, pegar 10% do salário de cada um e ficar na palavra lá. E é isso que é assim. Eu quero que você tenha lá, que você tenha sempre a base. Você distribuiu o que a gente ganhou lá, essa valorização, dançar um aplauso em lá, passar um fio atrás de nós e de nós. Fechou firme a parte, faltou presente lá. Mas quero convidar todos vocês para que valorize a nossa cultura. A nossa cultura está cada ano mais bonita, cada ano mais interessante. São novos oportunidades de ser construídas. E ele precisa exportar isso para o Maranhão com todo. Para você ter ideia, Caxias sediou a regional das Unidas, que aconteceu na semana passada, no OU, com o Dias do Sul, com o Dias do Sul. E vai começar a partir da manhã, sediar o Maranhense. O Maranhense era na cidade de Caxias. Então cabe a nós ir lá, valorizarmos, torcer para as Caxias que possam disputar. Só serão duas, se eu não me engano. Só uma, só uma, só tem uma Caxia. Então assim, é uma briga acirrada, mas quando estivermos lá para torcer, para fazer a nossa parte, é difícil. Mas a gente cobra muito dos outros. Mas é importante que valorize aquilo que está sendo apresentado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.